Ok, irmão Antônio, muito obrigada pela entrevista. Vamos acompanhar o início da reunião de plenário da tarde desta quinta-feira. O deputado Charles Santos vai fazer agora a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. A primeira reunião extraordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 30 de abril de 2019. Presidência do deputado Agostinho Patruz. Às 18 horas e 2 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Noraldino Júnior, segundo secretário para este momento, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A seguir, suscitam questões de ordem os deputados Ulisse Gomes, Alencar da Silveira Júnior, Cássio Soares e Gustavo Aladares. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Momento em que o presidente suspende a reunião por duas horas para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, a presidência, tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta, determina seja feita a chamada para a recomposição de quórum. A chamada respondem 67 deputados, número suficiente para a votação. Anunciada a votação, em turno único, o projeto de lei número 367 de 2019, o presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do regimento interno, designa relator da matéria o deputado João Magalhães, que após questão de ordem suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues, emite seu parecer. A seguir, suscitam questões de ordem os deputados Gustavo Aladares, Sábio Souza Cruz, João Magalhães, Luiz Humberto Carneiro, Ulisses Gomes, esta prontamente respondida pela presidência, e Sargento Rodrigues, as deputadas André de Jesus e Marília Campos, e os deputados Cristiano Silveira, João Magalhães, Mauro Tramonte, doutor Jean Freire, Raul Belém, Sargento Rodrigues e Alencar da Silveira Júnior. Nesse passo, o presidente suspende a reunião por 20 minutos, para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, vem à mesa e são deferidos pela presidência, cada um por sua vez, requerimentos dos deputados, Sábio Souza Cruz, solicitando a votação destacada da emenda nº 322, Cássio Soares, solicitando a votação destacada da emenda nº 367, e André Quintão, solicitando a votação destacada da emenda nº 238. Ato contínuo, suscita a questão de ordem o deputado João Magalhães. Na sequência, fazem uso da palavra para encaminhamento à votação da matéria, os deputados Ulisses Gomes, Sargento Rodrigues, André Quintão, Sábio Souza Cruz, Gustavo Aladares, delegado Eligrilo e João Vitor Xavier. Após o que é o substitutivo nº 3, submetido à votação nominal e aprovado, prejudicando os substitutivos nº 1 e 2, e as emendas de nº 19, 21, 22, 23, 38, 69, a 75, a 72, 75, 78, 82, 84, a 86, 88, 97, 160, 177, 188, 189, 196, 204, 211, 222, 225, 228, 229, 244, 245, 255, 260, a 262, 265, 271, 283, 285, 286, 292, 306, 310 e 324, a 361. Anunciada a votação das emendas, comparecer pela rejeição, suscita a questão de ordem, o deputado Cássio Soares, após o que são submetidas à votação nominal e rejeitadas. As emendas nº 1, 3 a 7, 9, 13, 24 a 37, 39 a 68, 73, 74, 81, 83, 87, 89, a 96, 98, 101 a 104, 106 a 116, 118, 119, 121 a 123, 126, 129, 130, 132 a 134, 136 a 139, 141, 142, 144 a 146, 150 a 153, 153 a 153 a 159, 161, 162, 164, 166 a 168, 170, 174, 176, 178, 179, 184 a 186, 190 a 195, 197 a 203, 205 a 210, 211, 212 a 216, 211, 223, 224, 226, 227, 230 a 232, 234 a 236, 238, 247, 249, 253, 253, 254, 264, 266, 269, 270, 272 a 281, 284, 287 a 291, 293 a 303, 305, 307 a 309, 311, 311, 312, 317, 323, 323, 362 a 364 e 366. Anunciada a votação da emenda número 238, o presidente determina seja feita a leitura da emenda, feita a leitura fazendo uso da palavra para encaminhar a votação da matéria a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Guilherme da Cunha, após o que é a emenda submetida à votação nominal e aprovada. Anunciada a votação da emenda número 322, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Sávio Souza Cruz, após o que a presidência determina seja feita a leitura do dispositivo, feita a leitura é a emenda submetida à votação nominal e aprovada. Anunciada a votação da emenda número 367, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Cássio Soares, após o que é a emenda submetida à votação nominal e aprovada, ficando, portanto, aprovado em turno único o projeto de lei 367 de 2019 na forma do substitutivo número 3, com as emendas números 238, 322 e 367. Isto posto, fazem uso da palavra para declaração de voto os deputados Bosco, Celinho Sintrocel, Ulisses Gomes, doutor Jean Freire e Noraldino Júnior, a deputada Beatriz Serqueira e os deputados Bruno Engler, Alencar da Silveira Júnior e Guilherme da Cunha. A seguir, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados, as deputadas e os deputados para a ordinária de quinta-feira, dia 2 de maio, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Charlles Santos. Em discussão à ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos, para o grande expediente. Com a palavra, deputado Noraldino Júnior. Com a palavra, deputado Noraldino Júnior. Na sua ausência, com a palavra, deputado professor Clayton. Com a palavra, deputado professor Clayton. Na sua ausência, com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados e Deputadas. Vencida a difícil etapa da organização administrativa requerida pelo governo, para iniciar a sua ação, com a votação que tivemos, com a aprovação, com os aperfeiçoamentos, as modificações feitas aqui pela Casa Legislativa. Trata-se agora de ver essa máquina, de ver essa composição funcionando, de vê-la em andamento. E é precisamente isso que me traz a essa tribuna, nesse momento. Sobre algumas questões, inclusive, que as nossas bancadas se dedicaram, se debruçaram sobre elas, e acabaram todas essas questões encontrando um caminho de uma solução negociada. Falo aqui, na condição, em primeiro lugar, de um deputado eleito, dentre os eleitos até majoritários, que muito me honra, eleito pela região Norte de Minas. Nós planteávamos, Sr. Presidente, a manutenção de uma secretaria específica para aquela região, no molde que existe em outros países de dimensões continentais. Inicialmente pelos Estados Unidos, mas outros modelos foram adotados com sucesso. O Brasil pensou a Codevasf exatamente nesse modelo, que foi, inicialmente, como já disse aqui na tribuna, o Tennessee Vale Autority, o TVA, que pegou uma região subdesenvolvida dos Estados Unidos e transformou-o num vale de progresso, punjante, de produção, de indústria, enfim. Alcançou plenamente seus objetivos. E nós, aqui em Minas, que temos quase metade do nosso território, com região que representa, talvez, menos de 3% do nosso PIB, é uma discrepância inaceitável. O Norte de Minas, de Aquitinhonha, o São Mateus, Mucuri, uma parte do Noroeste. Enfim, nós queríamos que tivesse um espaço aqui voltado exclusivamente para defender o interesse dessa região, para coibir esse desequilíbrio regional, para superá-lo, tanto para atuar em Brasília, junto a organismos internacionais, como até mesmo no interior do governo, sendo dentro do governo alguém que fosse ali um bastião, defendendo a região. É claro que isso contrariava, e tivemos que ter essa compreensão, aquilo que o governo pensava. Ele queria fazer o seu enxugamento, tivemos que, inclusive, nos render a esse critério, até porque de nada adianta impor nada a um governo que quer usar o instrumental de um enxugamento. Ele iria promover, simplesmente, a fusão na prática de secretarias com acumulação de cargos e outras maneiras sobejamente conhecidas. Mas eu queria me dedicar a isso. Cheguei até a pensar numa alternativa que me parecia mais eficaz, que seria conceder o IDN o status de secretário, sem criar secretaria nem nada, nenhuma estrutura adicional, nada. Apenas que o presidente de um óculos, que já existe, continua existindo, ele tivesse o status de secretário, para chegar nos lugares e falar na condição de secretário, para participar, igualdade das condições, no debate interno do governo, secretário da Educação, com o secretário de Saúde, defendendo a sua região de uma maneira transversal, em todos os segmentos da administração. Chegamos a uma proposta um pouco equilibrada, digamos assim, mista, que foi uma subsecretaria específica. Eu queria dizer que é uma solução, que ela vai responder pela prática, se foi adequada ou não. A prática que vai responder, se terá sido uma boa solução. Para a votação aqui, foi uma boa solução. Uma solução que equilibrou, que produziu voto por unanimidade, em torno dessa solução. Mas, porém, ela irá de fato funcionar? Então, eu creio que nós devemos, em primeiro lugar, cobrar eficácia da solução. Não é se vai ter um secretário ou outro secretário. A nossa batalha não era essa. Não era essa. A batalha é para que tenha alguém que tome para si a responsabilidade de responder pelo conjunto dos problemas e demandas da região. Pensar, inclusive, em grandes projetos de desenvolvimento. Não é pensar a miúdo, no particular, aquilo que pode ser um atendimento, todo atendimento para a região pobre, atendimento pequeno, é importante. Já vi muita gente criticando, mas uma rede de água, uma caixa d'água, um poço, uma barraginha, tudo isso é importantíssimo. Agora, deputada Leninha, vejo que daqui a pouco fará, mas tem que pensar também, grandes estratégias de desenvolvimento para a região. Chegamos, inclusive, a pensar e expandir com três ou quatro municípios a mais para chegar até o Distrito Federal, que iria criar, como acabou criando, a região metropolitana de Brasília, para que aquela região pobre de Minas pudesse usufruir mais o influxo de desenvolvimento a partir de Brasília. Criando um corredor de desenvolvimento, que, aliás, era um antigo sonho de JK ao criar Brasília. Um corredor que viria ali de Brasília, atravessando a ponte de São Francisco, que seria construída, pegando Montes Claros, cegando em Diamantina, na BR 394, 397, 397, que vai até o litoral. Seria a ligação de Brasília ao litoral, um grande corredor de desenvolvimento econômico. Portanto, isso é que importa. É importante que a secretaria, como um todo, o secretário Manuel Vitor, tenha essa compreensão que nós queremos é o desenvolvimento. Poderá ter um secretário? Ótimo, próprio. Não sei como ficaria ter um secretário de desenvolvimento regional e uma diferença só de uma região. Enfraquece um, não sei. Haverá alguém que responda simultaneamente pelos dois? Não sei. O que nos importa é o resultado e a elaboração própria de políticas para o desenvolvimento da região. Eu concedo, então, finalmente, uma parte à minha querida deputada Leninha. Obrigada, deputado Virgílio Guimarães. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, caros colegas aqui da Assembleia e os que nos acompanham pela TV Assembleia. Eu queria destacar duas questões, Virgílio. A primeira, você abordou muito bem. Eu compartilho dessa sua preocupação, porque, inclusive, isso foi motivo de que nós, deputados, localizados mais no Norte e no Vale, fizéssemos reuniões na perspectiva de manter a CEDINOR na estrutura da reforma administrativa. Entendendo que a gente está passando por esse período de economia, de fusão, mas, ao mesmo tempo, nos preocupava não só onde localizava a política de convivência com o semiárido, onde se localizava a política de desenvolvimento do Norte, do Vale do Mucuri, mas, principalmente, as questões orçamentárias. A gente sabe que essa secretaria, o quanto que ela foi importante, o quanto que a sua estrutura levou água para diversas famílias no Norte de Minas, no Jequitio e no Mucuri, e o quanto é importante para a gente, no momento como nós estamos vivendo, de mudanças climáticas, cada vez mais uma distribuição irregular das chuvas, cada vez mais as pessoas preocupadas com água para beber, com água para produzir alimento. Então, na reforma, nós estamos entendendo que, criando uma subsecretaria na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, nós queremos acreditar que a mesma força política que tinha a CEDINOR, ela continua também nessa nova estrutura do governo. A nossa preocupação era muito mais no sentido de que não ficássemos nas nossas contas, nessa legislatura, a extinção de uma secretaria tão importante. Mas, como você mesmo disse, mais do que a estrutura é a vontade política do governo de efetivamente ampliar e fortalecer as políticas de convivência com o semiárido, que para a gente é muito importante. Então, as pessoas dessas regiões, mesmo com a reforma, a gente extinguindo a CEDINOR e criando a subsecretaria no Desenvolvimento Econômico, para as pessoas não ficarem preocupadas, porque nós estaremos empenhados nessa nova estrutura de ampliar e fortalecer essas políticas de convivência com o semiárido. E a segunda coisa, deputada, aproveitando, que daqui a pouco a gente tem uma audiência, é sobre a educação superior. Nós lutamos para que a subsecretaria de educação superior, ou ensino superior, também fosse para a Secretaria de Estado da Educação. No próximo dia 7 de maio, nós vamos realizar uma audiência pública para discutir as políticas do ensino superior, ou da educação superior, em Minas Gerais. Especificamente o caso da UENG e da Unimontes. Com os cortes já acontecendo do governo atual, em 20%, 10% de custeio e 20% de investimento, isso já afeta diretamente a vida dessas duas instituições tão importantes. Além disso, associada aos cortes que tivemos das bolsas na FAPEMIG. Então, quer dizer, o drama da educação superior e do ensino superior continua, mesmo aprovando a reforma, essa audiência pretende sinalizar, inclusive, junto com a Secretária de Educação, a gente espera, inclusive, que a Secretária possa vir nessa audiência para juntos construirmos caminhos concretos para que o ensino superior em Minas Gerais não seja privatizado, para que cada vez mais a gente amplie ofertas para os pobres, não só do norte de Minas, de Jequitinhonha e toda a região que a UENG também atua, para garantir um ensino superior de qualidade e que tenha uma ampliação do número de vagas e de oferta de condições para que a juventude mais pobre possa, de fato, ter acesso a um ensino superior, a uma educação superior. Muito obrigada pela parte. Eu que agradeço, deputada Lenin. E até porque, dos temas que eu listava aqui, dizer que nós lutamos, alteramos, e eu queria falar sobre o funcionamento, Vossa Excelência me poupou de um deles, que é a criação da Subsecretaria do Ensino Superior, pelo nosso compromisso com o Nimontes, mas também com a UENG. Vossa Excelência colocou muito bem o tema, e, nesse sentido, um dos temas fica esgotado aqui. Uma vez feito, digamos, o arranjo institucional da inserção, muito mais correta, valorizando muito mais, dando mais autonomia, nesse sentido, às universidades estaduais, dando mais condição de elas crescerem, inclusive de serem até cobradas. Nós temos o espaço adequado para isso e temos agora, portanto, que, em lugar de ver o que está tembendo no país inteiro, e os reitores se pronunciando, de ver a míngua às universidades, nós queremos que isso seja um passo para o seu crescimento, a sua prosperidade aqui em Minas Gerais. E o terceiro tema não poderia deixar de ser, já que dois deles foram da nossa bancada do norte do Estado, do norte de Minas, que acabei de abordar a questão da estrutura da Sede Nord, da antiga Sede Nord, e agora da questão da UENG, e também da Unimontes, eu não poderia deixar de falar sobre a questão do Ipseng, que foi uma emenda, uma batalha, uma luta feita pela nossa bancada. O que foi conquistado foi importante, sem dúvida, mas é apenas uma espécie de bandeira de largada. Dizer que vamos conceder a autonomia, vamos atualizar os pagamentos, nós temos que ter aqui um estudo de viabilidade, de equilíbrio e de sustentabilidade a médio e longo prazo do Ipseng. O temor de que pode, já que damos autonomia, vá aos seus gestores, cuidem os seus funcionários, cuidem quem quiser desse órgão, e, uma vez dada a mesada, ele lá que se ajeita para depois pagar o que puder, quando puder e se puder. Nada disso. Nós temos também uma responsabilidade. a Assembleia Legislativa, que foi parceiro dos servidores públicos, não dos servidores do Ipseng. Eles foram fundamentais, e serão fundamentais na gestão, na autonomia do Ipseng. Mas o Ipseng é, sobretudo, do conjunto dos servidores públicos do Estado, e também dos seus próprios servidores, evidentemente. E nós temos, portanto, uma corresponsabilidade, já que abraçamos essa mesma bandeira, assumimos a sua manutenção, assumimos a implantação objetiva daquilo que estava apenas, era um enunciado no artigo 1º da lei do Ipseng, da lei geral do Ipseng, que diz que é uma autarquia dotada de autonomia financeira administrativa, mas cuja autonomia, objetivamente, não se realizava, não se completava, porque sem ter os recursos para isso, isso jamais seria efetivamente praticado, nós agora temos a responsabilidade também de buscar, não só do ponto de vista de orçamento, não só do ponto de vista da fiscalização, e temos uma comissão para isso, a Comissão da Fiscalização Financeira e Orçamentária, para ver a execução plena desse dispositivo, mas também de fazer uma verificação, junto sobre as condições, pode ser que reformas e ajustes sejam necessárias, sejam para que haja, de fato, uma sustentabilidade assegurada, do ponto de vista econômico, e não só por causa de econômico ou político, dessa sustentabilidade, mas sem essa sustentabilidade, nós não alcançaremos os objetivos, nós lutamos por tudo isso, porque lutamos pelos objetivos do Ipseng, que é conceder saúde ao servidor público do Estado, da Saúde Complementar, tão importante, tão necessária para a sua família também, como aquele organismo que vem a complementar também as pensões, aqueles pagamentos previdenciários complementares, que foram conquistas dos servidores públicos de Minas Gerais, e nós temos a responsabilidade de fazer com que eles continuem para sempre, de uma maneira robusta e funcionando, porque esse foi o objetivo que nos levou a votar como votamos aqui na reforma administrativa do Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães, com a palavra o deputado Cristiano Silveira. Bom, presidente, sou a pessoa que cumprimentar aqui os colegas deputados, na terça-feira nós votamos aqui a reforma administrativa, e eu não tive a oportunidade de fazer a declaração do voto, naquela ocasião, e penso que a Assembleia deu um show no sentido da sua autonomia, da sua independência, do seu papel na elaboração e pensar o Estado de Minas Gerais. Nós, que compomos aqui o bloco de oposição, confirmamos aquilo que eu disse no início do mandato. Nós não tínhamos vocação para a oposição que sabota o governo, para tentar inviabilizar por causa da disputa pelo poder, no futuro. Muito comum você tentar inviabilizar governos para depois criar as condições de você, de alguma maneira, fazer a disputa e tomar o poder. Eu dizia que a nossa oposição seria o limite da responsabilidade. E, nesse sentido, teríamos três cenários. Um cenário, teríamos matérias que, realmente, o governo não poderia contar conosco, que entendemos que não são boas para Minas Gerais. O segundo cenário, matérias que até poderiam contar com o voto, porque você chega à conclusão que ela é pertinente, importante para Minas, e aquelas que poderiam contar com o voto desde que ajustadas a partir do que nós entendíamos como adequado. Não foi só, nesse momento da reforma administrativa, uma postura da oposição, mas, entendo eu, que do conjunto dos deputados de Minas Gerais. Então, foi um momento importante. Claro que eu faço aqui uma ressalva da emenda que nós apresentamos e não foi acolhida para ser votada, que é a que trata, professora Beatriz, da questão da Secretaria de Turismo, distinguir, manter a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Turismo. Mas eu penso que, se não houve uma vitória, do ponto de vista do voto numérico aqui em plenário, houve uma vitória da construção da política e de jogar a luz ao tema, alertar aqui, fazer com que os colegas tivessem conhecimento dos números, dos dados, dos setores, especialmente da cultura e do turismo, e, claro, que fica para nós, a partir de agora, presidente, o compromisso em lutar para que seja garantida a política pública, a política pública para o turismo, para a cultura e outras áreas que acabaram não vindo aqui como secretarias, como o caso da Secretaria de Desenvolvimento do Norte de Minas, da CIDNOR, mas garantir que o IDN seja fortalecido, que a gente tenha recursos para as políticas, deputado Virgílio, que a gente possa realmente não desassistir uma parcela do povo mineiro que talvez sofre mais do que outras regiões, como a região da deputada Leninha, o Norte e os vales. Bem, então eu queria dizer da satisfação de termos tido vitória na questão do IPSENC, foi importante, uma construção que começou aqui nessa casa, nos debates, foi para as comissões, virou tema de audiência em comissões, uma proposta que todos nós acolhemos e lutamos para que acontecesse. Hoje a gente vê outros atores que são estranhos à vida parlamentar aqui da Assembleia, dizendo que tem mérito também nessa construção. É claro que a gente agradece a solidariedade que tiveram com a nossa luta, mas aqui não tenho dúvida, foram os deputados de Minas Gerais que lideraram esse processo. Agora tem que ser efetivado. A gente comemora o governo ter tido, então, nos ouvido, para retirar a escola de saúde da tramitação aqui, como estava, na proposta que tinha sido colocada. A gente comemora o fim dos jetons para os conselheiros, inclusive ajudando o governador a cumprir uma das suas propostas de campanha, que seria não utilizar desse expediente. Então, a Assembleia aqui está na linha do que o governador disse, a campanha. A valorização dos quadros dos servidores efetivos de Minas Gerais para ocupar os cargos comissionados é um avanço, é importante, é meritoso, o servidor que compõe hoje os quadros do governo ingressaram por concurso público. Se ingressaram por concurso, foram selecionados dentro de uma lógica de mérito. Eles falam tanto meritocracia, então, eu acho que o governo também vai cumprir esta promessa. E vários outros pontos que aqui foram destacados. Eu acho que na cultura, ainda, Beatriz, que a gente não conseguiu garantir a presença da secretaria, mas outras superintendências voltaram, o audiovisual retornou. Então, eu acho que alguma coisa foi importante aqui nesse processo todo. E mostrou a força que tem a Assembleia de Minas, o Poder Legislativo Mineiro. E assim, presidente, precisa continuar sendo. Não é enfrentamento, volto a dizer, com o Poder Executivo, é autonomia e independência dos poderes, atuando de maneira harmônica, mas aqui a gente precisa ter a nossa altivez para poder trabalhar. e o retorno também da escola em tempo integral. Eu acho que foi algo muito importante para que a gente pudesse destacar. Bem, feita então aqui minha declaração de voto que eu não fiz na terça, balanço que eu faço da aprovação da reforma. Outros projetos virão. Espero que nós tenhamos a mesma capacidade de diálogo, paciência, construção, articulação interna como nós tivemos, porque assim, entendo que será muito bom e positivo para Minas Gerais. Mas aí eu queria, tenho que ir aqui cumprir o meu papel também já na lógica da fiscalização que nós temos que fazer, imperativo da nossa atuação aqui como deputado, está no Regimento, está na Constituição de Minas, dizer que eu lamento que o governo Zema tenha, no início deste ano, contingenciado mais recursos do que o governo passado, tão criticado por eles. Para vocês terem uma ideia, o deputado Ulisses fez essa fala aqui, mas talvez no calor da votação da reforma, muitos não ouviram. E eu preciso, então, repetir para que isso seja registrado. Deputado André, o governo, no geral, contingenciou mais de 36 bi dos recursos. Na verdade, a execução orçamentária nossa de 2018 foi 36 bi, o governo Zema foi 32 bi, 4 bilhões a menos. E onde foi mais grave o contingenciamento dos recursos? Onde é mais caro para o povo de Minas Gerais. Na saúde, em 2018, executou-se 2 bi, 746 milhões. O governo Zema, 1 bi, 855 milhões. É dinheiro que está faltando no remédio. É dinheiro que está faltando para pagar procedimento. É dinheiro que está faltando para atenção básica. É dinheiro que está faltando para rede de urgência e emergência. E na educação, não foi diferente. Nós tivemos uma execução orçamentária de mais de 3 bi, 3 bi, 114 milhões. O governo Zema, 2 bi, 679. Apenas. Então, é grave. Se o governo for tentar dizer que vai tentar reequilibrar as contas ao custo do sacrifício das áreas que é mais caro para o povo de Minas Gerais, será na saúde, será na educação, será na segurança, sinceramente, de que vale? Eu sempre disse aqui que a boa gestão, a boa administração, ela leva em consideração o esforço fiscal, o equilíbrio das contas, o racionamento da utilização do dinheiro público, mas ela tem um outro componente que é um indicador social. E se eu pioro meus indicadores na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura, nós temos um problema. Tem que se achar a justa medida. Faço aqui esse alerta. E a outra crítica que faço aqui ao governo é da falta de transparência nas suas ações. Fui visitar o portal da transparência, deputado Virgínio. Para poder buscar dados, informações, para a gente fazer esse acompanhamento, o portal já há tempos não vem sendo alimentado. Só tem dados da segurança pública. Então, como é possível o povo mineiro, os deputados, a quem queira fazer o acompanhamento, fazer a fiscalização dos atos do governo, se não há transparência? Lembrando que nós temos uma lei da transparência em vigor no país. Proposta do deputado Reginaldo Lopes, inclusive, que o presidente Bolsonaro tentou retirá-la, mas o Congresso sabiamente retornou com a lei da transparência. Então, eu acho que o governo tem que ser obediente às leis. E se quer o governo dar transparência aos seus atos, alimentar o portal que é importante. Bem, ontem foi dito trabalhador, 1º de maio. O que nós temos para comemorar, deputada Beatriz? Nada. Nada a comemorar. Nós estamos num contexto que o governo tenta retirar do trabalhador o direito à aposentadoria com dignidade. Reforma da Previdência, perversa para os trabalhadores, perversa para as mulheres, para o agricultor familiar, perversa para o idoso, pobre, está tramitando e pretende o governo aprová-la a passos largos, com velocidade. Ora, antes de discutir a reforma da Previdência, tinha que ser debatida uma reforma tributária no país. Tributar os lucros e dividendos, tributar as grandes fortunas, heranças, como vários países, inclusive capitalistas, liberais, o fazem. Tínhamos que ter uma discussão da reforma tributária, tínhamos que discutir as sonegações, tínhamos que discutir os incentivos fiscais, tínhamos que debater o governo meter a mão no dinheiro para fazer a movimentação dentro das possibilidades da DRUD, desvinculação da Receita da União. E a reforma da Previdência é isso, vai dizer para você, amigo e amiga que é da iniciativa privada, que você tem que contribuir 40 anos para ter aposentadoria em tempo integral. Nós estamos num país, deputado Virgínio, que nós estamos com 13 milhões de desempregados, mas um tanto de milhões de desempregados, subempregados, que não estão contribuindo para o regime oficial. Se ele não está na formalidade, como é que esse cara vai contribuir 40 anos para poder ter aposentadoria na integralidade? Eu não entendo. 65 anos, muita gente faz um recorte da expectativa de vida, na hora que você estratifica a expectativa de vida, ela é maior para aqueles que têm os maiores salários, classe média alta, mas ela ainda é baixa para os trabalhadores e os agricultores. Ela é baixa. E outra perversidade, também o tempo de contribuição das mulheres, tem dupla, tripla jornada. Então, sabe o que o trabalhador teve para comemorar ontem? Nada. Apenas fazer a luta e a resistência como nós tivemos de maneira inédita, e aí nós temos que parabenizar as centrais sindicais, que unificaram o ato e têm uma agenda em comum em defesa dos trabalhadores, inclusive convocando a greve geral. É necessário. Se não tiver mais energia nessa luta contra a reforma da Previdência, ela vai passar e vai ser perversa. Então, o governo Bolsonaro, no seu 1º de maio, está aí na marca de uma das maiores taxas de desemprego do país, 13 milhões de desempregados. Só em março, mais 43 mil desempregados. O presente também que entrega para os trabalhadores no nosso país é o anúncio de cortes nas universidades federais, no ensino superior, em torno de 230 milhões. Mas ele é muito generoso com a Venezuela. anunciou recursos para ajudar a Venezuela, que vive uma crise interna, uma perspectiva de golpe. Não estou dizendo que concordo com a política econômica da Venezuela, mas entendo que o caminho sempre é pela democracia, assim que eu entendo. Mas o governo Bolsonaro anunciar corte na universidade federal para o povo brasileiro, as universidades públicas, Lenin, você que acabou de falar da Unimontes, junto com o Virgílio, e repassar mais de 200 milhões, anunciar que quer repassar mais de 200 milhões para a Venezuela. Engraçado, não é? Logo, o governo Bolsonaro. Então, é outro presente do 1º de maio. Corte de recursos das universidades, altos índices de desemprego, os aumentos da gasolina no final do mês passado. Eu lembro que a gasolina está muito mais cara do que estava no governo da ex-presidenta Dilma Rousseff. Eles batiam panela, faziam dança, aquelas danças engraçadas que eles faziam nas praças, nas manifestações, um negócio engraçado que as danças. Batia panela, fazia adesivo machista, misógino, com foto da presidenta Dilma ali nos tanques de gasolina, e hoje a gasolina está quase, sei lá, o dobro, mais cara. Não é uma panelinha, ninguém vai bater, põe um adesivozinho, soltar um foguete, fazer uma dança, uma coreografia. Não é uma coreografia, aquelas coreografias engraçadas que vocês faziam na época do impeachment. Então, eu vejo que a indignação era seletiva. Nós estamos pagando gasolina, mas caramba, pelo menos nós tiramos PT. O desemprego aumentou, mas pelo menos nós tiramos PT. Vai cortar dinheiro das universidades, mas pelo menos nós tiramos PT. Vai dar dinheiro para a Venezuela, mas pelo menos nós tiramos PT. Está pior? Está pior, mas pelo menos nós tiramos PT. Não tirou PT. Porque o PT já tinha três anos e estava fora do governo, Leninha. Quem estava governando era o Michel Temer. Eles sucederam o governo do Michel Temer, não sucederam o governo do PT. Nós saímos com a Dilma. Então, três anos e tanto depois, agora vai juntar mais o tempo do Bolsonaro. Nós estamos falando quase que um mandato inteiro. Tira o PT que volta a gerar emprego. Cadê o emprego? Tira o PT que a economia volta a crescer. Cadê a economia crescendo? Professora Beatriz, eles ainda podem que eles vão sentir que o ano de 2015 o governo do PT ia mal, ia mal, entre outras coisas, pela sabotagem que nós sofremos. Quem disse isso? Está sugeri Sate. Então, o presidente nacional do PSDB encarta ainda no ano passado, dizendo que o PSDB não deveria ter assumido as pautas bombas apresentadas pelo governo Michel Temer. Olha quem... Não sou eu que estou dizendo. Está sugeri Sate. Então, é desse jeito. E aí, também, na semana que antecedia o Dia do Trabalhador, os anúncios desastrados do presidente Bolsonaro ofertando as nossas mulheres. Vem para o Brasil, não é? Nossas mulheres aqui. O que é isso? Nossas mulheres... Eu não entendi. O que ele quis dizer? Que é para vir para cá que o Brasil voltará a ter, então, como atrativo o turismo sexual? É isso? E acho que, em Minas Gerais, o governo de Minas perdeu a oportunidade de fazer como os governadores do Maranhão, da Bahia, do Pernambuco fizeram. Turista é muito bem-vindo, mas as nossas mulheres não estão disponíveis para isso, não. Mas como é que é isso? Eu até acho, Bia, que aqui a nossa Comissão das Mulheres e a nossa bancada feminina tem que ter uma ação cobrando do governo também que tem um posicionamento. Não é assim que trata. Eu sou pai, eu tenho uma menina de 13 anos, eu sou marido, eu sou filho, não quero que trate assim as mulheres do nosso país. Então, gente, olha aqui, eu estou falando basicamente da última semana. Dá a impressão que estou fazendo balanço do governo Bolsonaro. Não está só começando, por incrível que pareça, para desespero nosso, está só começando. E o balanço da última semana é esse que eu trago para vocês. Mas bem, nos cabe aqui, então, organizar a nossa resistência, não é isso? Vamos organizar a greve geral, vamos organizar a resistência contra a reforma da Previdência, vamos organizar as nossas lutas aqui na Assembleia Legislativa e parabenizo a todos os companheiros do nosso bloco pela unidade, pela capacidade de articulação e pela disponibilidade da luta. Vamos juntos. Obrigado. 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 Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, deputado André Quintão. Com a palavra, deputado André Quintão. Presidente, deputados, deputadas, público que acompanha a TV Assembleia. Vem à tribuna também para fazer um balanço sobre as nossas votações de terça-feira, sobre a proposta de reforma administrativa e sobre o resultado final produzido pela Assembleia. Primeiro, tentando traduzir o sentimento desse balanço, eu diria que o governador Zema mandou uma proposta de reforma que economizava pouco e desorganizava muito os serviços públicos. E que a proposta que vai sair da Assembleia para a sanção do governador é uma proposta que economiza mais e desorganiza menos. Então, a Assembleia já deu uma grande contribuição e justiça seja feita com voto em algumas emendas, inclusive, da base de apoio do governador, com emendas do nosso bloco de oposição e dos blocos independentes. Nós evitamos, por exemplo, e aqui eu agradeço muito os deputados e deputadas do bloco Democracia e Luta, que nas várias comissões permanentes trataram dos assuntos pertinentes à reforma. Nós evitamos, por exemplo, a extinção da escola de saúde pública, um patrimônio do Sistema Único de Saúde em Minas, 70 anos formando agentes públicos, conselheiros, gestores, trabalhadoras e trabalhadores da saúde. Foi numa audiência pública que identificamos que a extinção e transformação subsequente em subsecretaria não traria nenhum centavo de economia, e sim morosidade nos processos já usuais de trabalho da escola de saúde pública. Essa já foi uma vitória, impedirmos esse ataque ao Sistema Único de Saúde em Minas Gerais. A outra questão importante, aqui levantada também em várias audiências, a questão do IPSENG. Nós não só evitamos que o IPSENG fosse transferido para a Secretaria da Fazenda, como também aprovamos, emenda da nossa deputada Beatriz, destacada emenda, que confere autonomia financeira e administrativa. Lógico que o IPSENG tem outros desafios, tem outros debates que faremos, mas foi uma vitória de todos os deputados e deputadas, o deputado Clayton ajudou também nessa questão importante. E outra questão que nós conseguimos, com muito diálogo, acrescentar competências, área de abrangência, diretrizes, responsabilidades, em várias secretarias que foram fundidas, mas que na proposta original não abarcavam temáticas importantes, como, por exemplo, a questão da agricultura familiar, dos direitos humanos, da assistência social. No caso da assistência social, a proposta do governador poderia ser o fim das diretorias descentralizadas da CEDESI. Hoje, a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social tem 22 diretorias descentralizadas, fundamentais no apoio aos municípios. A proposta do governo praticamente extinguia, dava um cheque em branco, teriam diretorias de acordo com a vontade do governador ou do gestor. Agora, não. A proposta que está indo coloca que, no mínimo, as 22 diretorias irão funcionar. O deputado Virgílio, que lutou junto com a deputada Leninha muito pela dimensão territorial e desenvolvimento, no caso do Norte de Minas, Mucuri e Jequitonha, não conseguimos uma estrutura específica, mas foi criada uma subsecretaria. Mesma coisa no ensino superior. A Unimontes, a UENG, foram para a Secretaria de Estado de Educação, mas com um lugar específico, com uma subsecretaria. Então, em cada área de política pública, nós conseguimos aprimorar a proposta do governador. E aqui, repito, não foi só o bloco de oposição, foi o conjunto dos deputados e deputadas, mas, lógico, que tivemos uma atuação de destaque, como é a nossa, inclusive, obrigação no papel de oposição que somos. Mas oposição responsável, construtiva, não é a oposição do quanto pior, melhor. Porque do quanto pior, melhor, ia querer atrasar a reforma, ia obstruir, ia impedir qualquer tipo de economia para o governo. Isso nós sofremos aqui na Assembleia, no final do ano passado, quando boas propostas do governador eram obstruídas para que o governo não chegasse ao fim, para que o governo fosse prejudicado, para que houvesse um desgaste político do governador e da sua equipe. Nós não fazemos assim, nós não trabalhamos assim. Nós somos firmes nos nossos princípios, nas nossas convicções, mas sabemos e prezamos muito o diálogo. Destacaria a questão da escola em tempo integral. Foi uma questão, surgiu no debate da reforma, uma iniciativa equivocada do governo em extinguir as 110 mil vagas. E, num processo de diálogo, de pressão, de afirmação do poder legislativo, nós conseguimos que o governo recuasse. E não é vergonha para governo nenhum voltar atrás. O governo teve que voltar atrás porque a Assembleia se posicionou de maneira firme. Como deputados e deputadas, sendo da oposição ou da base, podem consentir o fechamento da escola em tempo integral? De forma alguma. Então, este foi um subproduto importante da tramitação da reforma. Nós conseguimos evitar o fim da escola em tempo integral em Minas Gerais, como o governo chegou até a anunciar. Então, considero que o resultado para o Estado, para Minas Gerais, e o resultado para a Assembleia Legislativa, foi positivo. Agora, é importante que o governador tenha mais cuidado quando apresenta as propostas para a Assembleia e quando divulga também informações que, às vezes, não correspondem à realidade. O governador encaminhou a proposta de reforma e falou que ia economizar um bilhão de reais. 250 milhões por ano. Em quatro anos, um bilhão. Na primeira audiência de discussão da reforma, foi dito e publicizado que o valor real era de 30 milhões. Imaginem uma diferença de 220 milhões de reais ano. 880 milhões nos quatro anos de diferença, de discrepância entre o que o governador divulgava e o que, de fato, a reforma trazia, gerando expectativa ilusória para a população. Felizmente, a Assembleia até ampliou a economia. Pulou de 30 para 60, 70 milhões com assuntos que aqui já foram tratados. Priorizando e incentivando a ocupação dos cargos de confiança por servidores efetivos, auxiliando o governador a cumprir uma promessa de campanha, de não admitir puxadinho através dos jetons em participação de secretarias. Então, a Assembleia, inclusive, vai auxiliar o governador a cumprir a sua promessa de campanha. Ele falou que não queria puxadinho no governo. Mas o mais importante virá agora, pós-reforma, que é exatamente o debate estratégico sobre as alternativas à crise fiscal do Estado. O deputado Virgílio tem falado muito e com razão que nós temos que começar o debate enfrentando a questão da economia mineira, da necessidade de diversificar a economia mineira, do desenvolvimento regional. Nós temos que começar a pensar pelo Estado no seu conjunto. Depois, nós temos que identificar os fundamentos da crise fiscal. Não adianta atribuir a crise fiscal a governo A ou governo B. Ela vem da década de 90. Um momento importante foi a renegociação da dívida com os Estados, onde o governo federal se colocou mais como um agiota do que como um ente federativo. Ao pé da letra, Minas já pagou essa dívida há muito tempo e ainda deve quase 100 bilhões para a União. Vem da década de 90, quando a lei Candir desonerou, retirou tributos dos nossos produtos exportados. Minas tem economia colonial ainda exportadora de commodities e não é por outro motivo que Minas perdeu quase 130 bilhões ao longo desses anos. Nós sabemos que a discussão federativa tem que ser enfrentada, que há uma reconcentração de recursos nas mãos do governo federal. Nós sabemos que a questão previdenciária foi objeto de descaso de vários governos, não se criou alternativa de sustentação da Previdência mineira. Então, nós temos todo um debate para fazer. Agora, não pode ser simplesmente ajoelhando perante o governo federal. Aí o governador está errado. Nós temos que discutir alternativas. Existem alternativas, algumas já até aprovadas pela Assembleia. A questão da Codemig, os 49%. Tem a questão da Gasmig, tem a questão das renúncias fiscais, dos regimes especiais de tributação, tem a possibilidade de securitização da dívida. Então, se a gente vai somando o que o governo já pode fazer, ele chega no valor que ele vai deixar de pagar para o governo federal da dívida sem precisar privatizar tudo, como o representante do governo federal disse em um seminário promovido pelo governador. O governador fez uma provocação, a Assembleia tem que apresentar alternativas. Inclusive, apresentamos no dia, em valores menores, até para ele cumprir as promessas de campanha dele. Mas estamos apresentando as estratégicas, porque essas menores cheiram até, por parte de algumas economias que o governo fala, fica perto da demagogia ou do discurso pré-eleitoral. Isso vai para a campanha. Quando chega na hora de governo, tem que governar para o Estado, aí tem que ser um líder. Um líder para chegar lá no governo federal, lá no presidente da Câmara dos Deputados, lá no Supremo, e falar, nós queremos a lei Candir, o fim da lei Candir, nós queremos a compensação da lei Candir. Porque aí a gente não vai falar de mil reais, a gente vai falar de bilhões. Esse debate agora vai chegar até a Assembleia. Esse debate nós vamos enfrentar, com a mesma tranquilidade, com a mesma capacidade de diálogo, com o mesmo respeito a quem foi eleito, governador de Minas, porque ele foi eleito, tem legitimidade. Então, nós podemos discordar, mas ele foi eleito, com os seus líderes aqui na Assembleia, com o deputado Luiz Humberto, Gustavo Valadares, Guilherme da Cunha, que, aliás, queria aqui elogiar também o Guilherme, deputado novo, que tem uma capacidade de diálogo, demonstrou isso na tramitação da reforma, o Luiz Humberto e o Gustavo, nós já temos um convívio aí de anos. Mas esse diálogo nós teremos. Agora, já deixando clara a nossa posição, que a simples adesão às chantagem do governo federal, a Assembleia não vai aceitar. O governador perguntou para nós alternativas, nós já colocamos, agora ele foi eleito para governar. Não é para dizer amém ao presidente Bolsonaro. Parece que ele tem medo do Bolsonaro. Imagina Minas Gerais, um Estado tão importante quanto o nosso. ele chega e tem que ouvir e concordar-se lá embaixo que um representante do governo federal dita de regra para Minas Gerais. Imagine o prejuízo ao se privatizar uma CEMIG. A CEMIG é um patrimônio de Minas. O efeito da privatização da CEMIG pode ser sentida na não universalização da eletrificação rural, porque o interesse privado absoluto não vai querer levar energia para lugar mais longe, para a conta mais baixa. No bolso do consumidor, que pode pagar uma tarifa mais alta, vale a pena privatizar a CEMIG para pagar um mês de folha de pagamento do servidor? É isso que é o valor previsto? Entrega um patrimônio de décadas para pagar um mês de folha? Será que é isso que o governador quer para Minas Gerais? Então, eu queria aqui, encerrando o tempo, dizer que nós priorizaremos agora, passada a reforma administrativa, e espero que o governador não vete aquilo que a Assembleia aprovou. Se ele vetar, é outro debate na volta. Mas agora nós vamos centrar as nossas prioridades e esforços na discussão estratégica da superação da crise fiscal em Minas e no Brasil. Rediscutindo o Pacto Federativo, a economia mineira, a lei Candi, privilégios, inclusive tributários. Esse vai ser o nosso foco, como disse, com a mesma capacidade de diálogo e respeito. Então, termino, senhor presidente, parabenizando todos os deputados e deputadas, inclusive nosso presidente, Agostinho Patrus, que agiu como presidente de um poder, de uma instituição autônoma, e não como um puxadinho, aí sim, do poder executivo. E principalmente os deputados e deputadas do nosso bloco. Todos ajudaram muito nas comissões, na votação, na apresentação de emendas, Então, queria aqui parabenizar, a Assembleia fez a sua parte. Esperamos agora que o governador fale menos e faça mais. E se falar, fala melhor também. Deixa de parar de mandar recado para a Assembleia, atacar a Assembleia ou divulgar números errados. O governador está precisando trabalhar como um líder. O período de campanha eleitoral já passou. Muito obrigado, deputado André Quintão, com a palavra o deputado Mauro Tramonte. Com a palavra o deputado Mauro Tramonte. Na sua ausência, com a palavra o deputado Betão. Com a palavra, deputado Betão. Na sua ausência, com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, eu quero primeiro cumprimentar aqui os colegas e as colegas aqui no plenário, cumprimentar os telespectadores da TV Assembleia que nos assistem neste momento ao vivo à TV Assembleia e aos nossos visitantes das galerias. Senhor presidente, a gente viu e acompanhou o noticiário regional, os jornais trazendo aqui a notícia que o governador estaria em dificuldades em remunerar os seus secretários de Estado, uma vez que nós aprovamos aqui uma emenda, proibindo o recebimento, o acúmulo do recebimento do salário dos secretários com os jetons, os famosos jetons. Olha, presidente, eu gostaria de informar ao governador que eu terei o maior prazer de estar aqui defendendo e ajudando a aprovar um projeto de lei e iniciativa do governador pagando os salários, coronel Henrique, digno e à altura de um secretário de Estado. Porque em Minas Gerais a gente não pode tapar sol com a peneira, não adianta ser hipócrita. Por exemplo, os secretários do governo de Fernando Pimentel do PT recebiam 70 mil reais, 74 mil reais, é isso mesmo, Cleitinho Azevedo. E não foram nenhum em duas vezes que eu denunciei, não. Enquanto o secretário de Planejamento e Gestão, Elvescio Magalhães Miranda, parcelava o salário do servidor, ele, o seu José Afonso Bicário, secretário da Fazenda e não de Fazenda, sabe por quê, deputado Cleitinho? Porque ele passava a maior parte do tempo dele na fazenda própria dele e não atuando como secretário de Estado de Fazenda. Esses voces, o senhor Marco Antônio e tantos outros daquela, né, que nós tínhamos ali uma quadrilha instalada no governo anterior. Alguns aqui, às vezes, talvez não devem lembrar de pronunciamentos calorosos desse deputado, mas, infelizmente, deputado Cleitinho, o Pimentel trouxe uma quadrilha que estava com ele lá no Ministério do Desenvolvimento Econômico, Social, instalou no governo de Minas. Essas pessoas recebiam salários vultuosos porque ele recebia o salário de 10.500 e falavam, olha, isso não dá. E realmente é pouco. Nós temos que admitir e é pouco. Um salário de 10.500, deputado João Vítio Xavier, é pouco um secretário de Estado, um promotor de justiça, agora, tomaram posse agora, dia 26, o novo grupo de promotores, recebe um salário inicial de 30 mil. Um desembargador, um procurador de Estado recebe 25 mil. Um deputado estadual, 25 mil. Então, é necessário que um secretário de Estado ganhe também um salário digno, a altura do cargo, a complexidade do cargo dele. Então, eu estou pronto para ajudar aqui o governador Romeu Zema. Agora, não dá para ficar nos penduricários. Olha, o salário do secretário é 10.500. Aí, ele vai lá no conselho da Codenig, vai lá e assina a ata de reunião, deputado Cleitinho. Sem condições nenhuma de discutir uma matéria com profundidade e opinar, aprovar ou não, fazer alguma ressalva? Porque ele vai lá como um mero assinador para receber o jetor. Ou, na Codenig, na Copasa, na CEMIG. A cara de pau é tamanho que no governo do PT, deputado João Vítor Xavier, o coronel Marco Antônio Badaró Bianchini, petista, né, de carteirinha, ele era coronel da Polícia Militar e recebia jetor. Sabe aonde? Na CEMIG. Na CEMIG. Então, nós temos que deixar a hipocrisia de lado. Eu apoio aqui a iniciativa do projeto do governador de enviar essa casa e falar, olha, o secretário vai ganhar 25 mil, 30 mil, 35 mil, terá o meu voto. Terá o meu voto. E nós deixaremos de lado essa hipocrisia. Agora, o problema maior, deputado João Vítor Xavier, é que durante a campanha fez-se toda uma pregação que isso era ilegal, que isso era imoral, que ele não ia engordar contra cheque. Aí, depois que ele ganha a eleição, ele passa a fazer a prática. Uma prática ruim, uma prática imoral, que engana o cidadão que está do lado de fora. E não é para enganar o cidadão. O salário é 30 mil, é 30 mil, o ponto acabou. Não dá para você querer ser secretário de Estado de Segurança Pública, de Planejamento, da Fazenda, com um cargo tão complexo de ser exercido para ganhar 10 mil e 500, que é conversa para a Boidomi. Nenhum secretário vai querer exercer, porque a responsabilidade, deputado João Vítor Xavier, é enorme, é complexa. E ainda tem a fiscalização da Assembleia, do Ministério Público e de outros órgãos e da própria sociedade. Concedo uma parte ao Lúcio, colega deputado João Vítor Xavier. Deputado, o senhor tem razão, concordo com o senhor e acho que esse termo hipocrisia é o que melhor está definindo o que está acontecendo. O governo tem que começar a assumir e colocar em prática as bandeiras que defendeu em campanha. E que é uma bandeira importante que o governo tem que encarar, o governo tem que resolver, é a questão tributária no Estado, porque não adianta um partido se dizer um partido de direita, de bandeiras liberais, uma prática econômica liberal e não fazê-lo na prática. O povo mineiro não aguenta mais pagar cinco reais no litro de gasolina. São cinco reais num litro de gasolina. Quem que dá conta de andar de carro no Estado? Quem que dá conta de produzir no Estado? Que pai que dá conta de pegar um filho no final de semana para passear num shopping, para levar num campo de futebol, para levar para um parque? E o produtor rural no interior, que vai lá levar meia dúzia de caixote de banana, que vai levar o pente de ovo para vender na feira, ele não dá conta mais de fazer isso? Porque o custo da gasolina está impagável, do combustível está impagável no Estado. E o seu Romeu Zema já teve tempo para resolver isso. Nós temos a mais cara alíquota de ICMS de combustível do país, do Brasil. Nós temos o combustível mais caro do Brasil. Isso se chama na economia, sargento Rodrigues, curva de lafe. O tributo é tão grande, o imposto é tão grande que a arrecadação cai, porque as pessoas não dão conta de consumir. Hoje, um caminhoneiro, ele para o seu carro na divisa antes de chegar em extrema para abastecer no Estado de São Paulo. E ele tenta abastecer de novo só quando chega na Bahia. Ele abastece em Goiás, mas não abastece em Minas. Ele abastece no Rio, mas não abastece na Zona da Mata. Então, nós estamos gerando desemprego, nós não estamos produzindo, nós não estamos conseguindo ter a cadeia produtiva funcionando aqui, porque quem pode não abastecer em Minas, não abastece. E quatro meses de governo já é tempo suficiente para se baixar a alíquota do ICMS. O Dória fez isso em São Paulo. Resultado, 400 novos voos no Estado, 400 novos voos. Já deu tempo, tem que fazer, está na hora, viu Zema, baixar o preço da gasolina em Minas. Obrigado, deputado João Vítio Xavier, concedo uma parte ao deputado Virgínio Guimarães. Eu ficarei no tema, nobre deputado Sargento Rodrigues, em primeiro lugar, talvez eu tenha uma opinião que vai descrepar um pouquinho, talvez, da opinião da maioria aqui, mas eu estou entre aqueles que consideram lícito, se for praticado dentro dos princípios da razoabilidade, a questão de ser secretário e participar de alguns, ou quem sabe de um conselho, desde que tenha a ver com a sua função e seja importante que ele lá esteja. Acho que até seria um instrumento melhor do que elevar o salário de todos, até porque isso não seria possível agora, pela situação prudencial que Minas se encontra, vis-à-vis a lei da responsabilidade fiscal. Falo isso porque fui durante mais de três anos do Conselho da Economia onde tinha um secretário que lá participava, precisamente o secretário de Fazenda, eu sei que ele participava de outros conselhos, não dou notícia sobre a participação dele em outros conselhos, mas lá ele tinha uma participação efetiva, até porque, deputado, de alguns anos para cá, os conselheiros respondem até criminalmente, cível e criminalmente, de tudo que possa ser de responsabilidade do conselho. Hoje, ninguém mais vai a um conselho apenas por assinar, não vai. Então, eu creio que se o governador Zema, eu votei a favor da emenda, votei, consciente que estava votando, mesmo sabendo que em determinadas circunstâncias, de uma maneira controlada e transparente, pode ser adequado, pode ser até necessário. Por quê? Exatamente pelo que apontou V. Exª. Fez disso um mote de campanha. Se ele tiver a humildade de apor um veto a isso, e tiver junto desse veto uma regulamentação daquilo que pretende com a aplicação desse critério, eu tenderia a votar favoravelmente. não seria o primeiro a depois fazer uma campanha e votar. Todo mundo sabe que JK ganhou a eleição sem falar na eleição da Constituição da Nova Capital. E ninguém o chama de traidor, porque ele correspondeu aos objetivos nacionais. Então, eu creio que se o governador tivesse a humildade e tivesse a intenção, do contrário, que se aplique o que está, que para o povo mineiro também é muito bom. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães, pela colaboração. Sr. Presidente, um outro ponto que eu trago também a essa tribuna com enorme preocupação, deputado Cleitinho Azevedo e deputado Mauro Tramonte, são as falas insistentes do governador e do seu secretário de fazenda em relação ao regime de recuperação fiscal. Olha, você que é servidor público, seja civil ou militar, a recuperação fiscal encontrará uma barreira intransponível nesta casa. E eu quero deixar esse recado ao governador Romeu Zema. O governador quer colocar no lombo do servidor, no lombo, todos os pecados da administração anterior, do arraso às finanças do Estado no lombo do servidor. De que forma? Para o governador ingressar no regime de recuperação fiscal com a União, ele terá que pesar no lombo do servidor. Aumento da líquido de contribuição da Previdência de 11% para 14%. Eu não voto e não vou permitir. Vamos obstruir, usar todo o dispositivo do regimento interno. Contribuição das pensionistas, proibição de aumento de salário. Já tem quatro anos que não há sequer reposição da perda inflacionária. Imagina ficar três e mais três, mais seis anos. Olha, além disso, o governo quer ficar três anos, mais três anos, sem concurso público por imposição da Lei Complementar Federal 159. Essa lei é que dá as diretrizes, das regras de como ser admitido na recuperação fiscal. Olha, tudo isso o governador quer impor. E o governador vem fazendo um discurso nos jornais e, ora, espetando a Assembleia, dizer que o único caminho é esse. Eu já havia alertado o deputado Mauro Tramonte, logo no início aqui nesta casa, quando o governador ocupou essa tribuna em seu discurso, na posse dos deputados, ele já trazia no seu discurso que a única saída para o Estado era o regime de recuperação fiscal. Eu quero dizer ao governador que o regime de recuperação fiscal nós não vamos deixar passar aqui na Assembleia. A reforma da administração, a reforma administrativa, deputado Coitinho, nós tínhamos o dever de contribuir e nós contribuímos. Melhoramos ainda, mas aplicar no longo do servidor mais castigo, reforma da Previdência, recuperação fiscal e é de todos os poderes e órgãos do Estado. Todos eles sofrerão imune. Promoções? Haverá o congelamento das promoções em todas as carreiras, aumento da alíquota de contribuição, contribuição de pensionista, congelamento de reajuste de salários por seis anos, sem concurso, tudo isso apenas do longo do servidor. Olha, o sacrifício não pode ser apenas do servidor público, não, governador. Eu mesmo já apresentei aqui na Comissão de Administração Pública e foram aprovadas dez sugestões para que a Assembleia, o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Injustiça Militar, que nós temos que acabar com ele, façam a economia e contribuam também com o Executivo e o Executivo também faça a sua parte. Aí sim, depois que exaurir, depois que fizer tudo isso e não tiver condições nenhuma, aí nós podemos pensar em discutir essa hipótese lá na frente. Nós não aceitaremos, nós vamos colocar aqui e vamos fazer aqui uma barreira intransponível. Senhor governador Romeu Zema, se o senhor quer julgar a responsabilidade da Assembleia, assuma o compromisso que é do senhor. O senhor disse que era fácil, o senhor durante a campanha disse que resolveria, que os outros governadores não sabiam fazer, que fizeram assim o assado. Agora o senhor quer colocar os problemas todos, a irresponsabilidade de gestões no lombo do servidor. Nós não deixaremos, nós não vamos deixar que o servidor seja escolhido como bode piatório. O próprio presidente da Assembleia, o deputado Agostinho Patrus, foi ao Estado do Rio de Janeiro e viu que lá não deu certo. Lá foram tropas de choque cercando a Assembleia para passar tão famigerada leis para aderir ao regime de recuperação fiscal. E não deu certo, não deu certo, o Estado do Rio está voltando atrás e foi o único Estado que aderiu ao regime de recuperação fiscal. Governador Romeu Zema, nós não vamos aceitar, seremos uma barreira intransponível para que a recuperação fiscal não passe aqui em Minas Gerais. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. O próximo orador, ele dispõe de três minutos. Como ele tem uma necessidade maior, o deputado Bruno já citou, já falou dessa necessidade, ele terá pela ordem. Uma palavra a deputada Beatriz Serqueira. Na sua ausência, o deputado Poetinha Azevedo, tem três minutos, é possível? Poetinha Azevedo, três minutos? Então, falará pela ordem. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno dos requerimentos números 907 e 909 de 2019 da Comissão de Segurança Pública, 918 a 921 de 2019 da Comissão de Esporte, 922, 923, 944, 2019 da Comissão de Administração Pública, 935, 937, 938, 946, 947, 949, 2019 da Comissão de Saúde, 939 e 943, 2019 da Comissão de Agropecuária, 945 e 948, 2019 da Comissão de Defesa do Consumidor, 950 e 957, 2019 da Comissão de Cultura. As Comissões Permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Direitos da Mulher, Reunião Extraordinária de 25 do quadro de 2019. Comissão de Agropecuária e Transporte e Desenvolvimento Econômico e Segurança Pública, Reuniões Extraordinárias de 30 do quadro de 2019. Ciente, publique-se. Com a palavra, um momento, por favor. Requerimentos ordinários também, números 386 a 389 a 388 391 394 397 412 415 417 419 420 422 426 428 a 489 2019 do deputado Virgílio Guimarães. Solicitando o desarquivamento respectivamente dos projetos de mês números 5.271 5.275 5.265 5.264 5.260 5.043 e 4.994 de 2018 4.273 4.166 4.061 4.059 4.059 4.045 de 2017 também 3.960 de 2016 4.294 4.194 4.184 4.174 4.164 4.154 4.144 4.124 4.64 4.105 4.104 4.104 4.104 4.104 4.106 4.104 4.104 4.106 4.106 4.104 ordinário número 447-2019, deputado Avencar da Silveira Júnior, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 1583-2001 que aguarda aparecer na comissão. A presidência defende o requerimento de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do regimento interno. Com a palavra o deputado Bruno Engler pela ordem. Senhor presidente, eu venho aqui nessa tribuna porque o deputado Cristiano da Silveira que me antecedeu, falou no grande expediente, proferiu aqui um dos discursos mais absurdos que eu ouvi nessa casa desde a minha posse. Quem escuta esse discurso, pensa que o PT não passou 13 anos no poder e pensa que o Bolsonaro deve estar no fim do segundo mandato e não com quatro meses completos de governo agora indo para o quinto. Todas as mazelas do Brasil são colocadas na conta do Bolsonaro. Veio aqui falar do dia do trabalhador e reclamar do desemprego. A gente pegou esse desemprego da ex-presidente Dilma Rousseff. O Bolsonaro está tentando resolver o problema do desemprego, mas ele não é milagreiro não. Não é sentar na cadeira que vai surgir emprego para as pessoas. Nós precisamos de mudanças, nós precisamos do apoio do Congresso Nacional e nós precisamos de reforma da Previdência, para que a gente possa gerar emprego. Para aí sim combater o desemprego e ter o que comemorar no dia do trabalho. Falou também da reforma da Previdência, criticou, disse que a reforma da Previdência é cruel, que não precisa disso, que o negócio é taxar lucros e dividendos. Ora, são 13 anos no poder, por que o PT não taxou lucros e dividendos? Lembrando que o PT comprou o Congresso Nacional. O escândalo do Mensalão mostra isso. Nos primeiros anos de seu governo, o ex-presidente, hoje presidiário, Lula, passava o que queria, porque tinha o Congresso comprado. E isso quem diz não sou eu, quem diz é a justiça. Isso está mais do que comprovado. Não passou reforma tributária porque não quis e agora quer jogar no nosso colo. A própria presidente Dilma, no início do seu segundo mandato, falava da necessidade da reforma da Previdência. O presidiário Lula também falava que a gente precisa reformar a Previdência porque essa Previdência foi pensada num tempo em que a expectativa de vida era muito menor e que no Estado atual não se sustenta e que ela vai quebrar e que vai quebrar o país. Veio aqui e criticou também a nossa ajuda humanitária a Venezuela, a nossa solidariedade ao presidente Juan Guaidó, que ele chamou de golpista. Tem a cara de pau de chamar o Juan Guaidó de golpista e de defender aqui o ditador Nicolás Maduro, o ditador que mandou os tanques para atropelar a sua própria população. É esse tipo de gente que o PT está defendendo aqui dentro. O PT que financiou essa ditadura. O PT que tem sangue em suas mãos. Eu queria saber onde é que estava essa indignação quando o BNDES fez empréstimo para o metrô de Caracas a juros mais baixos do que para o metrô de São Paulo. É isso que eu queria saber. Cadê a prioridade do brasileiro lá? Naquela época não tinha problema. Porque aí é companheiro, é amigo, é evolução. Hipocrisia pura. E nós temos aqui que eu vi também ah, mas o Bolsonaro não tirou o PT. O Bolsonaro substituiuou o Temer. Olha, o Temer foi eleito na chapa de quem? Na chapa do PT, da Dilma. O PT, o Temer foi eleito com o 13, não foi eleito com o 15. Quer vocês queiram ou não, representava a chapa do PT que nós conseguimos expurgar e colocar um presidente verdadeiramente conservador no Palácio do Planalto. Criticou também a educação. Diz que nós estamos tirando dinheiro das universidades federais para dar para a Venezuela numa desonestidade intelectual sem tamanho, porque o orçamento da União não é um orçamento único, mas é um orçamento dividido. O dinheiro da universidade está sendo tirado para a educação básica, porque nós vamos inverter a pirâmide de investimento. O Brasil é um país que investe muito em ensino superior e pouco em ensino básico. E os pobres, que eles dizem tanto defender, estão mais preocupados se o filho vai ter vaga em uma creche do que se vai ter cursos de humanas nas universidades. E é isso que o Bolsonaro está dando prioridade, ensino básico, criancinha, alfabetização. E o pior de tudo para mim foi quando ele veio aqui criticar o Bolsonaro pelo aumento na gasolina como se fosse responsabilidade do Bolsonaro. Por que não falou que o governo Pimentel, na última legislatura, aprovou o aumento do ICMS, que incide diretamente no preço da gasolina? Eu gostaria que falasse isso aqui também, cobram memória dos outros, mas não tem memória nenhuma. O PT é muito bom para bater, mas é péssimo para reconhecer os seus próprios erros. E o governo Bolsonaro tem a dura missão de tentar consertar um país que eles destruíram. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Bruno Engler, com a palavra pela ordem do deputado Cleitinho Azevedo. Sr. Presidente, boa tarde, boa tarde a todos presentes, boa tarde deputados, deputadas. Essa novela da reforma, reforma administrativa, reforma da Previdência, eu estou com medo de chegar lá em casa, a minha mulher vim pedir para fazer uma reforma lá em casa, então vou ter que sair recorrendo, porque não tenho condição para tanta reforma. Então, eu queria fazer uma reflexão sobre reforma, pela seguinte situação, sobre a questão da reforma da Previdência. Será que a reforma da Previdência, ela vai resolver o problema do país? É a solução do país e a reforma da Previdência? Porque tem alguns dados que eu quero colocar aqui para chamar a atenção, pelo seguinte, primeiramente, gente, eu estou aqui para falar, o dia que eu for do executivo, eu vou falar menos e fazer mais. Deus, quando eu for do parlamento, do legislativo, eu vou estar sempre falando que aqui eu tenho que representar, por mais que não seja da minha competência, falar sobre a reforma da Previdência, eu como representante do povo, eu tenho a obrigação de passar para vocês algumas situações. Primeiramente, a situação da reforma da Previdência, é necessário? Estou aqui jogando para a galera, não? Mas espera aí, tem um detalhe em tudo, por que só o povo tem que pagar a conta? Por que só o povo tem que se doar? Aí eu quero saber uma situação, a política, para mim, a palavra mais bonita na política chama transparência, para mim é transparência. Aí eu faço uma pergunta, estão negociando com os deputados federais, sargento, um valor de 40 milhões de emendas para cada deputado federais. Aí eu pergunto para vocês, se esses 513 deputados resolvem aceitar essa negociação, quer dizer, então, que é 513 deputados recebendo 40 milhões de emendas. O país está quebrado? Só vamos ver quanto dá 513 vezes 40? Dá 20 bilhões, 20 bilhões. Aí eu faço outra pergunta para vocês aqui, será que a culpa é do povo? Será que a conta chegou foi por causa do povo que paga o imposto rigorosamente em dia? Ou a conta é dos poderes? A gente precisa mexer na estrutura dos poderes, porque sai uma nota aqui agora, do STF, licitação de 1 milhão para a compra de lagostas. Quer dizer, o dinheiro tem, o dinheiro está sendo a mão investida. Vamos direcionar o dinheiro para o povo, porque meu medo de dar esse cheque em branco, porque o Paulo Guedes, com todo o respeito, ele é economista, igual estou explicando gente, se for para melhorar o país, eu estou aqui para ajudar, mas eu quero fazer uma pergunta, aí pega, vai ter um lucro depois de trilhões, será que esses trilhões vão ser investidos para o povo, para melhorar o SUS, que o SUS não é fácil, o SUS é difícil, ou para ficar dando regalia para a STF, para ganhar 1 milhão de lagosta? Aí que está a moral da história, será que o problema é a reforma, a reforma da Previdência, ou o problema que é os três poderes, que são podres, que precisam descer do salto, saber que o poder é do povo. Então é hora da gente pegar e tomar vergonha na cara, a conta não tem que ser só do povo não, a conta tem que ser de todos, e muito menos do povo, o povo não pode pagar a conta sozinho não, então preciso gentilmente nesse país aqui, falar de transparência aqui, é uma reforma política, é uma reforma de consciência, onde já se viu a STF gastar de licitação 1 milhão de lagosta gente, brincadeira um negócio desse, e quer colocar a conta no povo, o povo tem que pagar a conta pela incompetência, chega de fazer só com a cara do povo gente, sabe, então quero deixar bem claro aqui ó, sabe, a questão moral que a gente passar aqui, é só a questão da reforma da jurisdição, é uma reforma política urgente, fica à vontade. Coitinho, eu estou achando que esse pessoal do STF deve ter aprendido com o Pimentel, porque aqui no governo passado eu acompanhei essa tribuna várias vezes, que era lagosta, camarão, filé de angus, vinho chileno, argentino, era constante. Deputado Sargento Rodrigo, pela ordem, agora não tem a parte, então deixa eu terminar e ele fala então, pede a ordem, mas é, o Pimentel não tem nem o que falar do Pimentel, né gente, se esse país for um país sério mesmo, que tiver pessoas sérias nesse país, o Pimentel tem que estar na cadeia, ele tem que estar preso juntamente com todos que quebraram, estouraram esse estado aqui, que agora eu fico vendo só a demagogia apontando o dedo, tem que fazer isso, fazer aquilo, mas cadê esses heróis que não estavam aqui, o passado aqui, para poder fiscalizar o Pimentel, por isso que eu falo para vocês, ser base, não tem que ser base burra, base omissa, ou base puxa saco, não, base é para você ver o que está errado e cobrar, sabe, o que é bom para o estado, você vai junto com o governador, o que é ruim tem que cobrar, agora fica aqui dando munição, o que tem que fazer isso, fazer aquilo, por que que não fez quando estava o Pimentel aqui? Está tudo errado nesse estado aqui gente, não adianta vir e tacar o dedo não, sabe, a hora que tinha que ter fiscalizado era antes, não é só com o Pimentel não, com o nosso querido AES5, com o nosso querido Anastasia, até o Sérgio Moro teve aqui semana passada, eu não pude usar a palavra para ele, que eu ia pedir para o Sérgio Moro falar com ele o seguinte, faça justiça, já que você prendeu o Lula, já está em Minas Gerais, já prende o AES, já prende o Pimentel, prende todo mundo e acaba com isso, põe todos os bandidos que roubaram do país na cadeia que é o lugar deles, muito obrigado seu presidente, Muito obrigado deputado Coveitinho Azevedo, com a palavra deputado Bartô. Boa tarde a todos, obrigado presidente pela palavra, hoje eu me encontro aqui na plenária, justamente para poder falar sobre o absurdo que tem acontecido na Venezuela, muitos de vocês estão criticando aí vários governos passados, governos passados brasileiros, apoiando aí, realmente fazendo reunião, defendendo, o próprio deputado Cristiano comentou sobre a dancinha da direita, tinha dancinha também deles apoiando o Maduro, e também que é muito triste de ver isso, sabe? Então, passar algumas questões que como que a situação da Venezuela está, a gente já vê aí nesse ano uma retração do PIB venezuelano de 25%, detalhe, todos os governos quando caiu o PIB em torno de 10%, sofrem algum tipo de mudança radical, né? A própria caso aqui recente da Dilma, que teve uma retração muito forte do PIB ali na casa dos 8%, teve a queda dela com o impeachment, né? Inflação na Venezuela vai chegar a 10 milhões, 10 milhões, isso daí não dá nem para entender, começa com um real, custando uma bala que custa um real, no final do ano ela vai custar 10 milhões de reais, então vocês entendem como que isso prejudica toda a economia, né? E nisso entrou-se uma questão da Assembleia, né? A Assembleia Nacional, que é um acordo de sistema acertado entre as forças e oposições, e que eles ficam resvezando entre si quem que é o presidente interino, é mais um cargo, né? Mais informal do que formal mesmo. E o Juan Guaido, que assumiu a presidência do Interina, né? do Legislativo, ele se tornou um nome muito popular nas redes sociais, de como ele se portava lá em pouco tempo, ganhou muita repercussão, então isso é muito interessante, como que as redes sociais causam essa mudança na democracia de hoje em dia, né? E não à toa, o governo Maduro vai lá e começa a restringir as redes sociais, né? Então, desde que começou essas manifestações, milhares de pessoas na rua, né? A gente vê aí constantemente vários vídeos chegando via WhatsApp de tantas pessoas que estêm na rua, né? E aí começou também a retaliação. E uma das questões que mais me indigna, hein, Cleitinho? Você falando aí da esquerda aí também, hein, Bruno? Mujica, mais um líder da esquerda aí que chegou a corroborar a atitude do Maduro mandar blindados passar por cima da população. Então, é literalmente um ato de atropelamento da democracia e a gente vê aí os governos de esquerda que sempre proclamaram aí mais democracia, mais democracia, mais amor, menos ódio, né? E tal, etc. Mas, na prática, o que acontece é isso. É um atropelamento da democracia. Então, gente, teve 50 pessoas feridas, 57 mortos desde o começo das manifestações desse ano só. A ONU, tem um dado da ONU muito impressionante que 2 milhões e 700 mil pessoas num país pequenininho que nem a Venezuela já saíram por conta dessa questão aí. E deixar bem claro, tá, gente? Isso não é crise. Isso se chama socialismo, tá? Não é crise de forma nenhuma. É realmente o socialismo lá. Então, para isso, eu trouxe aqui um livro do Hayek. Não sei se as pessoas conhecem, mas fica aí a dica, lê o livro, Caminho da Servidão, que comenta tanto que quanto o governo, quanto mais se intervém na economia, ele realmente vai criando aos poucos um povo mais servo, subserviente ali e começa a ficar, perder suas liberdades. Então, com isso, eu vou ler uma frase aqui dele que eu gosto muito. Muitos dizem, no atual momento, que a democracia não tolera o capitalismo. Se na excepção dessas pessoas, capitalismo significa um sistema de concorrência baseado no direito de dispor livremente a propriedade privada, é muito mais importante compreender que só no âmbito de tal sistema a democracia se torna possível. No momento em que for dominada por uma doutrina coletivista, a democracia se destruirá a si mesmo inevitavelmente. Ou seja, o capitalismo é justamente isso. É as pessoas determinarem quem são os melhores que estão servindo e começar a utilizar os serviços e produtos dessas pessoas que, por si só, vão se garantir no mercado sua vida longa. Então, um sistema de livre trocas onde uma pessoa vê mais valor naquilo que está com o outro do que com si mesmo. Se para você está me vendendo um sapato, eu tenho 10 reais aqui, para mim é mais valor ver seu sapato na minha mão do que os 10 reais. E para você, Ida, se você está vendendo por 10 reais, é mais valor os 10 reais que estão na minha mão do que o sapato que estão na sua. Assim sendo, gente, não há que se falar em democracia sem livre mercado e livre trocas. Isso aí, seu presidente. Muito obrigado, deputado Bartô. A presidência encerra a reunião e convoca... do que o sapato vai ser em não há Tem... aqui... os 11s... e com... e com,